Bem, vamos lá ver isto. Secret Story, concorrentes e segredos. Oh God. Eu vi os concorrentes. E no vídeo de hoje vamos conhecer os concorrentes e os segredos da nova edição do Secret Story. Seis anos depois, o Secret Story está de volta. Já passaram seis anos desde que houve a última edição do Secret Story. E nós nunca chegávamos e tive a sua falta. Porquê? Porque estávamos sempre a levar com reality shows... Ninguém quer saber dessa merda. Atrás de reality shows, igual ao último reality show, que é igual ao reality show que veio a seguir. Escolhi os concorrentes mais astutos. E deve ter sido um processo de escolha muito difícil, pá. Imagino que sim. Até porque, segundo uma fonte da TVI, disse à TV Sete Dias, esta edição teve apenas 5 mil inscrições. Ui, o trabalho que deve ter dado escolher de meio desses todos. Se bem que teve umas audiências incríveis esta primeira gala desta nova edição do Secret Story. O que é que nós podemos concluir com isto? Que nós realmente preferimos ser a malta que para o presidente do que estar num acidente. Mas não vamos perder mais tempo e vamos sim conhecer os concorrentes desta edição. A primeira concorrente é a Patrícia. Sou a Patrícia. Tenho 31 anos. E a Patrícia entrou, não sei o quê, fez lá umas palhaçadas ou alguém nisso, como os fazem sempre nestes videozinhos, que só para si já são ridículas. Aliás, eu acho que o verdadeiro desafio no extra dentro da casa é ter de fazer um vídeo destes. É verdade. Eu estava a Patrícia. Patrícia, porquê que está num... Eu disse exatamente o mesmo, pá, que para mim eu não conseguia fazer uma merda destas. Secret Story. Quero ir para o Secret Story para ganhar prémio final de 100 mil euros, porque o meu sonho é ser rica. E eu pergunto, rica é com 100 mil euros, minha querida? O que é que a minha querida faz com 100 mil euros? 100 mil euros dá para comprar, no máximo, para ficar assim, ainda com algum dinheiro, um bilhete para os Imagine Dragons. e não pode ser daqueles mais caros, que custam quase 7 mil euros, que eu até falei disso no meu Patreon, que, excepcionalmente, vocês podem ver um bocadinho desse video do Patreon aqui. Do conceito dos Imagine Dragons, é o que diz... Não leves a mal, Roberto, mas a gente tem pouco tempo. Esta notícia faz parte de um video mais longo, que tem cerca de 20 minutos, que sai todas as semanas com uma série de notícias de todo o mundo, que barra a Romano Branco, esta vez, encontrei ainda este incrível negócio. Por que o homem tem esta cena de lado? Hã? Menos de 100 mil euros, isso não é de ter uma opinião, isso é ser estúpida e chata, é estúpida e chata. Isso é preenchido o bingo de bimba de reality. Você parece uma ideia, primeiro, porque achava que ia ficar rica, com 100 mil euros, e segundo, porque acha que é boa ideia entrar num secret story, muito inteligente. É que nada disso corresponde à realidade, minha querida. Você parece viver num mundo de fantasia, como se fosse um conto de fadas. Ainda não encontrei morrinho. Quando ela disse isto, eu até gritei bingo, porque tinha preenchido bimba de reality show. Certo. Eu tenho que dar a minha opinião, relativamente a todos os assuntos, mesmo que não me diga a respeito, eu tenho que opinar senão... Isso... Isso não é de ter uma opinião. É ser inconveniente. É estúpida e chata. É estúpida e chata, Patrícia. Mas atenção, Patrícia, isto também é só a minha opinião, e é que eu também sinto que se não a dissesse, eu ficava... Segundo concorrente, João Ricardo. Meu nome é João Ricardo, tenho 34 anos. E eu estava a ver a apresentação aqui do João, não sei o quê, um gajo ali cheio de papos e bababá, depois a malta até lhe perguntou, então eu como é que estamos a nível amoroso? E o gajo... Neste momento estou solteiro, e ao nível do amor, bola. Ah, zero. Ah, bolinha e tal, não sei o quê. E eu até fiquei naquela, porque será? Porque é que este homem, este incrível bom partido, está aqui, à solta, ao Deus dará? Na faculdade fui Presidente da Associação de Estudantes, com muita gente e fiz-me ouvir. Talvez porque é um homem de 34 anos, que ainda fala dos tempos que estão na faculdade. Ou você saiu o ano passado, ou então é mesmo uma pessoa que tem poucas conquistas na vida, e ainda tem de se agarrar à pouca que tem. É meio burro. Porque sou uma pessoa bastante frontal, muito direta, e por vezes sou mal interpretado. Ah, deve ser. És mal educado. Para onde podias ter dito logo? Ou seja, eu começo mesmo a ter a certeza que você é burro. Vive sozinho, e cozinho. É burro. Quem passa as minhas camisas é a minha mãezinha. É burro. E não tem mãozinhas, não é? Não tem mãozinhas, o meu querido. Não consegue... Não, não dá. Imaginem, se o objetivo desta cena era tentar arranjar alguém... Olha João Ricardo, vou-te lamentavelmente dizer que não... Não vais lá. E passar... Não é a mãezinha. Pois é um homem feito. Está bem. As minhas camisas são todas com padrões. Eu achei esta interessante. Acho que pode ser um bom icebreaker. As minhas camisas são todas com padrões. Que acho que pode ser um bom icebreaker quando estamos na discoteca. Quando estamos na discoteca. Sim... João... Olha... Ninguém olha para essa merda e diz... João... Porquê tens uma camisola com cogumelos? É mais... João, que merda é essa que tens vestida, mano? Caso houvesse dúvidas que era burro... É burro. A próxima concorrente é a Juliana. Olá. O meu nome é Juliana. Ô Juliana, eu queria só dizer a minha querida que Juliana, por acaso, é a minha sopa favorita. E eu estou cá com uma fome. Ai que é com caralho. E não tenho papas nenhumas na língua. Mas olha, se quiseres ter outra coisa qualquer na língua, podes vir aqui, pá. Ai que é com caralho. Ah, mas eu não sou só garganta. Pois não, manda ver o resto também, pá. Ai que é com caralho. Atenção, não me julguem por este tipo de piadas. Eu sei que muitos de vós dizem... Rua, isso é tão básico. Porquê é que tu estás a resvalar para esse tipo de humor? A culpa não é minha. Só que eu tento adaptar as minhas piadas ao tipo de concorrentes que aqui estão. Tinha uma relação, só que queria entrar sem aborrecimentos. Por isso terminei. Estão a ver? Estão a ver? Que burro do caralho. Isto é um bocadinho mais grave do que eu fazer meia dúzia piadas estúpidas. Se calhar é. Amo-te muito. És o homem da minha vida. Vou ficar contigo para sempre. Ou até à próxima edição. Nós vimos isto aqui, na verdade. E o que vale é que esta senhora, quando entrou na casa, quem é que já estava lá na sala? O Rapazola. Que nós falámos ainda agora. Bem-vindo também. Eu gostei muito de os ver a cumprimentar-se. O gajo quase que lhe mete a mão no cu. Meu querido. Mão nas costas. Mão no ombro. Sem mão. Sem mão, por exemplo. Perde de mão. Um choque. Meteve quase uma mão no cu. Calma. Já. Já vi córtex já. Sossega. Depois como se isto não bastasse. Os gajos estavam ouvindo-se aqui. Estão à procura da marcação no chão. Que é uma coisa muito engraçada que eles fazem que é. Metem uma marcação no chão para eles ficarem quietos. Depois veem-se aquela merda de fome e eles não veem nada. O gajo andava assim. É tontinho. Andava assim à procura da merda da marcação. E o gajo não perde uma chance. Pau. O que é que ele vai dizer? É que estas partes eu não vi. É coisa de sitos. Pega no tampão. Puxa o aplicador até ouvir-te click. E coloca-o até ao fim. Pau. 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 Próximo concorrente. Eu sou o Léo. Tenho 25 anos de idade. Venho de Angola. Lá vamos nós ao Léo. Uma pessoa que me fez fazer alguma pesquisa sobre ele. Sou sincero. Eu vi a apresentação dele. Fiquei muito interessado. Muito interessado. Parecia um homem que já tinha conquistado o mundo e eu fui ver. Eu não tenho uma profissão. Tenho muitas. Sou apresentador de televisão. Apresentador de televisão. Se bem que aquilo é um programa de televisão de merda que passa num canal de YouTube. Aliás, tem aqui este incrível momento de uma entrevista que ele fez a um outro jovem que eu também não sei quem. Johnny Berry. Bem vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu te agradeço. Obrigado, dragão. Obrigado por 5 meses. Mano, isto é ele. Não é ele a entrevistar-se ele mesmo. Dragão, obrigado por 5 meses, pá. Muito obrigado. Obrigado para o Prime. Thanks, man. Pelo convite. Qual é a dita música que acabaste de cantar agora? Checala Mapuiri. Checala Mapuiri. Certo. Que significa isto? Parta onde mais dói. Ah, parta onde mais dói. Agora imagina. Muito bem. Muito bem. Sentiu-se aqui o talento de comunicador que o senhor tem? Bro, what the fuck? Infoencer, empresário de moda, ator... Mas parece ser que se querem comer. Não, não, não. Não, caralho. Não. Imagina, sou ator. Nem tem página do IMDB. Não fez nada como ator. Não fez. Não fez. Vamos só ver aqui uma coisa em relação à questão do empresário da moda. Abriu uma loja de roupa. Faz tanto sim o empresário de moda. Como eu abri um detalhe faz do meu empresário de carne. E segundo, influencer. É, sim. Influencer não é bom em trabalho. Não é? Não é? Peço desculpa. Mas vamos continuar. Hoje consegui dizer que conquistei e criei o meu império. Mas que império é que você conquistou, meu querido? É que são estas merdas. Não, está no secret story. Invalido. Eu construí um império e fui à procura do gajo. E eu fiquei na dúvida se isto foi o império que tu conseguiste construir com o teu trabalho ou aquele que tu roubaste tá de Zé dos Santos, que é a filha do Zé Eduardo dos Santos. Que por acaso te acusou de roubar-lhe dinheiro. Hein? Não sei. Não sei. Não sei. Mas também não vamos resolver isso agora. Vamos é conhecer a próxima... Nem sei quem é a gambeta. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Rita, tenho 32 anos. Sou de Viseu. É de Viseu. Porquê? Porque conforme ela ia falando nós íamos percebendo que ela estava a ser mesmo muito sincera em tudo o que dizia. Reparem. Sou muito teimosa. Quando metes alguma coisa na cabeça. E por falarem coisas que meteu na cabeça. Sou solteira há 3 anos porque me desiludico uma pessoa. Ahhhh. E como é que esta merda pode ficar ainda melhor do que nós termos uma gaja que dizia já sofri muito por amor. Termos o gajo que a fez sofrer muito por amor. Meu nome é Ruben. Tenho 30 anos. Senhoras e senhores. O ex-namorado da Rita. Trabalho na restauração e sou jogador de futebol. Olha... Isto é uma combinação que eu por acaso nunca pensei a ouvir. Que é... Sou jogador de futebol e trabalho em restauração. Tipo... Olha que eu acho que não. Olha que eu acho que não. Oh Ruben. Atenção. Primeiro, foda-se meu mano. Ruben. Grande nome. Mas eu fui ver o que é que era um jogador de futebol. E segundo a Wikipédia. O jogador de futebol, o futebolista, é um atleta profissional de futebol cuja prática deste esporte é a sua fundamental função. E eu devido que o senhor ganhe a vida como jogador de futebol, sendo esta a sua principal função. Mas que depois nos tempos livres goste de servir às mesas. Por isso se você não trabalha na restauração e é jogador de futebol, você joga a bola. Pá, e antes que me venham de chatear a cabeça. Ah, esse aqui é qual é jogador de futebol porque ele está num clube. Não quer saber. Isto é o que está na Wikipédia. Ok? Segundo, está na Wikipédia. Ele não é jogador de futebol. Se ele é jogador de futebol, a Wikipédia está errada vão lá e corrijam. Eu não tenho nada a ver com este meu caminho. Porra. Acabei uma relação de três anos. Fiquei sem carro, fiquei sem casa, fiquei sem mulheres. E eu aqui quando ouvi isto até fiquei mas vocês querem ver que o Ruben namorava com um fiscal das finanças? Mas não, era com a Rita. Fomos estando várias vezes e... Não era a Rita, era outra gacha Ruben. Percebeste isso mal. Não dá nem nada. E eu queria só dizer que eu acho sempre muito bonita esta ideia. O Ruben deve ter andado já fora do penico com a namorada anteriormente. Na altura da Rita. Portanto, ele namorou com a Rita, acabou com a Rita e começou uma relação que durou três anos. E a Rita diz que sofreu ou que está solteira há três anos. Portanto, é uma beca estranho o outro ter andado com a Rita e depois ter andado numa relação que durou três anos. É um bocado estranho. Fazendo as contas. Tem um ex-casal na casa. Tem tudo para dar merda. O próximo concorrente é a Ana e vem de Penafiel. Sou a Ana e venho de Penafiel. A Ana entrou na casa, estava lá a fazer a apresentaçãozita dela e eu gosto da malta. Quem é que é de Penafiel? Aqui no chat alguém. Aproveita para meter uma esbuxa sobre a profissão dela. Com uma advogada estou habituada a descobrir tudo e... Não és de Penafiel, Bruno. Profissões com as quais não convém a gente cuidar. Com um jogador de futebol, o que é que ele vai fazer? Não é saber? Eles dizem os dois na cena deles? É. Com um advogado, se calhar. Vocês claramente não são de Penafiel. Estão a mentir. Atenção. Eu não sou só uma cara bonita e portanto eu não tenho medo de absolutamente nada. Pois, pá. Então qual é o nome da tua zona? Como é que se chama? O sítio onde tu moras? Eu também não tenho medo. Sabe por quê, minha querida? Porque você foi para o Secret of the Story. Termas. Foda-se. Caralhos, eu foda-o. Mano, isto não existe. Isto não existe. Termas de São Vicente. Tu moras nas Termas de São Vicente, caralho. Puta, isto é literalmente um negócio. Mas é uma zona ou é tipo... É que parece um negócio. Tu moras dentro das Termas. Tenho dúvidas. Mas está bem. Eu vou acreditar, motherfucker. Não acredito que haja gente de todos os sítios deste país. Há alguém de sinos neste chat? Foi para a faixa de Gaza. Tá? Tá burra? Tá burra? Eu não tenho medo de nada. O que é que tu vão fazer lá dentro, caralho? Próximo concorrente. Flávia tem 25 anos e vem de Guimarães. Aqui a Flávia, ela estava-se a apresentar... E a Flávia é música. Não temos aqui ninguém de sinos, viram? Sou cantora. E eu sou sincero. Eu fui ouvir um bocadinho do trabalho da Dufla. Ok. E fiquei muito contente por ela ao fim de algum momento estar a ter esta exposição. Ter algum mediatismo. Mas fiquei principalmente contente com o facto dela estar dentro da casa. Porque ela não consegue fazer música enquanto está dentro da casa. E assim é da maneira que não faz merdas destas. Se quiserem bater de frente comigo vão ter que bater mesmo. Que merda, bro. Pois. Mas cuidado. Cuidado quando baterem de frente. Porquê? Porque pode acontecer como nesta animação em que a Androia 18 bateu no Bubu, né? Ui! Desapareceu. E depois vocês desaparecem na Nufla. Porquê? All my life, I've endeavored to celebrate my house. Considera uma pessoa assim cheinha? Cheinha? Pá. Não. Não. Cheinha? Não. Cheinho fico eu depois de comer uma feijoada. Digo. Ui! Estou cheinho. Não está cheinha? Não. Está. O chão de meninos. Não sei o que te responder a isso. É? Boa. Eu não gosto de falar deste assunto. Mas também me metevam-se a jeito. Boa. Tamborei com um jogador de futebol. Então eu quero estar além das bolas. Queres? A menos que sejam bolas de barulho. Ai é que um caralho. Olha o governo. Foda-se. Foda-se. Friendly fire. Uma beca. Não vou continuar. Depois cai-me e diz. Ah mas tu também és gordo. Pachou. Pachou. Mas não vou para ali dizer. Ah eu gosto muito do meu corpo. Não gosto. Gosto muito do meu corpo. Acho que a minha vida faz muito bem gostar do seu corpo. Até que tem muito corpo para gostar. Foda-se. Nunca mais acaba. Nunca mais acaba também. É a listagem de concorrentes desta edição do Secret Story. Vamos conhecer o próximo que vem da Suíça. E é o Rafael. Meu nome é Rafael. Tenho 21 anos. Aqui o... O Rafael fala bem assim né. O meu nome é Rafael. Tenho 21 anos. Tenho... O Rafael é muito engraçado. Eu gosto muito do Rafael. Porquê? Porque primeiro. Como estas pessoas são todas elas muito interessantes. E já fizeram muitas coisas vivas na vida. As perguntas acabam sempre a ser sobre a mesma merda que é. Tem namorado. Tem namorada. Ou não sei o quê. Fiquei com ela 7 meses. Agora estou na fase da aventura. E aqui eu gosto muito que o Rafael diga na fase da aventura. No meu tempo era na fase da putaria. Agora é na fase da aventura. Que por mim se nós trocámos a putaria por uma aventura. Nós agora devíamos é fazer o contrário que é trocar uma aventura por uma putaria. Nomeadamente nos livros. Imaginem livros chamados. Uma putaria no convento. Uma putaria no palácio da pena. Eu exigia mais facilmente. Mas o Rafael vive aqui. Pá numa cena que nem... O overstretch desta piada. Reparem. Rafael o que é que aconteceu na tua relação? Ela traiu-me com alguém. Eu descobri. Ok. Já percebemos. Ele está bem animado a dizer isto. Ela traiu-me com alguém. Eu descobri. Tu és namorada. Traiu-te. É uma merda. Mas como é que és com as mulheres? Tenho bastante sucesso com as mulheres. Tenho bastante sucesso com as mulheres. Tenho bastante sucesso com as mulheres. Tu e os outros. Porque eu tenho muito sucesso com as mulheres. Eu tenho muito sucesso. Tenho tanto sucesso que elas depois de estarem comigo desbloqueiam e varrem mais uns 7 ou 8. É. Eu sou um desbloqueador de pizza. De qualquer forma o Rafael mata-me quando ele diz... As pessoas acham que eu sou um convencido. Mas sou bastante humilde e não me faltam qualidades. Pois é Rafael. Pois é. Eu não sabia que ia-me esteve a honra de estar aqui a ver a personificação de um sketch dos Gato de Fudebento. Modesto. Modesto. Eu em humildade sou um campeão. Vamos conhecer a próxima concorrente que vem de Loulé e chama-se Liliana. Meu nome é Liliana. Tenho 25 anos e venho de Loulé. Ah puta do caralho. Não podia ser tipo, sei lá, a Ana de Beja. É que eu isso consigo dizer a Liliana de Loulé? Foda-se. 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 Não, isto é para amarrar com um gajo. Isto é para amarrar com um gajo. As gajas do Algarve... Não, eu vou-me calar. Parece frágil, não parece. Mas eu vou dar tudo ao jogo. E quando vocês vêm de esperar... É mesmo uma gaja do Algarve, pá. Vai dar tudo, vai. Escuta. Menina. Não vou dizer o nome. Não consigo. Não digo zelos. O que é que a trouxe aqui? Tornar-me mais famosa nas redes sociais. Imagina. Vocês estão a ver aqui uns sacos de plástico. Se encendarem e fazem... PÁ! Esse saco. Antes que vocês fazerem... PÁ! Quando se preparam lá para dentro, está vazio. Tem mais conteúdo que esta cabeça. Eu já sou considerado uma mini influencer. Primeiro, minha querida... 21... Já sou... Ah! Tem mais que eu! No Instagram. Eu não tenho tantos seguidores. Tenho 18... Não, 19 mil, acho. O meu não é assim impressionante. Não é. Peço desculpa. Atenção. Sei que há malta que faz um ótimo trabalho e que não tem 21 mil seguidores. Eu sei disso. O que eu quero dizer é que tens 21 mil... Ninguém me segue no Insta, pá. Ninguém quer saber de mim, mas no Instagram, pá. Eu até me esforço. Eu juro que me esforço. No Instagram. Felizmente tenho mais seguidores nas outras plataformas todas. O que significa que as pessoas têm mais curiosidade em ouvir aquilo que eu tenho para dizer do que propriamente em olhar para mim. Mas sinceramente, pá, já não tenho mesmo seguidores nenhum no Insta. É uma coisa inacreditável. Pá, obrigado, amigos. Quem me segue no Insta fico grato. É grande merda. Segundo, a minha querida tem o mesmo talento para ser influencer, pá. Porque eu vou em busca. Eu vou em busca. E encontrei este vídeo... Oh, Maria Ribeiro. Vá lá. Eu tenho posto Reels todos os dias. Todos os dias ponho Reels. E até estão a ter bastante sucesso. Ok? Tipo, tenho posto Reels todos os dias, meu. Tipo, tenho aqui Reels com 25 mil views. Hã? Que já é bom para o meu Insta. 33 mil. Todos os dias a meter Reels, hã? Isto funciona. Diz que estás disponível hoje depois do almoço. Então vamos embora, Tomás Leal. Vamos embora. Pode ser para a Iage. Pá, por mim é simples. Vocês sabem que eu só jogo uma hora. Portanto... É a partir... Pode ser para Iage 3. 4. 3 ou 4. Diz... Pergunte-lhe lá a que horas é que ele está disponível. Aqui está um kit perfeito para um verão incrível. Fica ótima a fazer... Tá, mas eu já lhe mando mensagem. A dizer que produtos é que estão em promoção. Pá, incrível. Eu sou grande influencer. Então o que é que tu fazes? Então eu digo que este produto é bom e mostro como é que se usa. Próximo concorrente é muito especial. Meu vizinho... Heitor. Meu nome é Heitor. Tenho 24 anos. Venho da Póvoa de Varzim. Está que eu agora também estou vivendo na Póvoa de Varzim. Este meu Heitor é da Póvoa de Varzim. Ainda não tive o gosto de o conhecer. Mas espero, Heitor, que um dia a vida nos une e que nós possamos juntos caminhar de forma brava pelas muito nobres terras de Póvoa de Varzim. Eu já sou famoso, vós. Pelo menos na minha zona. Ou então não. Porque aparentemente eu é que não o conheço. Não sei quem é o Heitor. Se você meter aí uma música sertaneja e eu fico já aqui esticadinho a chorar. Pois é, pois ficas. Se tocar sertanejos, ficas a chorar. Já fiz a Póvoa de Varzim. Eu até acho que há músicas sertanejas inspiradas em ti. Este gajo tem o BMW 116D. Como tu foste para dentro da água e as calças para tirar essa foto. Vê lá se esta música sertaneja não se adapta bem a ti. Palhaço. Mas ainda assim, Heitor, você é menos palhaço que a malta da produção desta merda. Que o homem diz que veio... Tá, Roberto. Eu não te vou mentir, mano. Estava a fazer uma confusão do caralho na porra da tua câmera estar meio cortada de lado. O que é que aconteceu, mano? O lado esquerdo, tipo... O que é que aconteceu, puto? O que é que o gajo fez aqui? Estava a fazer na trigger isto e esta merda? É Póvoa de Varzim. É Póvoa de Varzim. É Póvoa de Varzim. Chega ao estúdio. Metem uma merda por cima. Pum. De onde é que ele vem? Vila do Conde. Foda-me. Foda-se. Isto é lá para cima. Não é? Isto é tudo igual. É tudo Porto. É tudo Porto. Póximo concorrente. Maicon. 24 anos. Foi aquilo que eu disse. Eu sou Maicon. Tem 24 anos. Desculpem. Como é que ele se chama? Póximo concorrente. Maicon. 24 anos. Eu sou Maicon. Não és o Maicon. Garantidamente. És o Maicon. Maicon. É o teu nome. Maicon. Não me parece. Maicon. Pá. Maicon. É um gajo muito divertido. É um gajo que tem jeito para as pessoas. Aliás. Por isso mesmo é que a profissão dele é ser animador. Sou animador. Animo os públicos. Meto o pessoal lá em cima. Olha para mim. Estou mesmo muito animado. Maicon. Muito animado. Só que o Maicon entrou com um motivo nobre para a casa dos segredos. Eu quero entrar no Secret Story para ganhar. Qual é que é o motivo para tu estás aqui Maicon? E acima de tudo para oferecer uma casa à minha mãe. Meu querido. Ok. Já falei aqui de casas. Está a foder. Não dá. De qualquer forma pá. Boa intenção. Mas já. Eu gosto do Maicon. Quanto é intenção Maicon. 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 É famoso. Porque eu enfonete ao meu ego. Não. Quer entrar para quê? Gostava de comprar uma casa para a minha mãe. Maicon. Ah pois é. São espumas bro. Aquilo está estranhíssimo. Pois é. São espumas do Ruben. Mas parece bem que está cortado aquela merda mano. Está estranhíssimo. Vamos juntos. As pessoas fazem com o seu convencido. Mas acho que é porque eu tenho o ego um bocadinho alto. É só o gajo com o ego alto. Estamos fodidos. Esta casa vai ser um suplício. Com envio grátis não há melhor altura para comprar em segunda mão na Vinted. Se calhar para a direita há outras espumas. Eu lhe vou explicar esta merda. Ser convencido é efetivamente ter o ego um bocadinho alto. Tá. Siga. Faça assim meu querido. Se ganhar. Compre a casa para a sua mãe. Agora. Se ganhar ou se perder. Independentemente disso. Compre um dicionário que vai lhe fazer falta. Mas já agora. A malta faz sempre estas perguntas de merda. Que é. Oh Maicon. Vai entrar na casa. Mas que qualidades é que tem que o podem ajudar a ganhar. E diz ele. Vós um dos meus maiores talentos é conseguir manipular os outros. Desde quando é que ser manipulador é uma qualidade. Foda-se bro. Foda-se. Ah não. O gajo tem muitas qualidades. Fantástico. Manipulador. É traidor. É filha. É mentiroso. Mentiroso. Próxima concorrente é a Renata. O meu nome é Renata. Tenho 24 anos. Venho da Bahia aqui. A Renata acho que surpreendeu bem. É né. Tipo. Tenho visto tweets de malta a dizer. Ai a Renata é a maior. Mas a Renata. Desculpem. Nada que a Renata possa fazer. Vai. Vai corrigir aquele pescoço de girafa. Pronto. Desculpem. Lamento. A Renata é a gestora de uma empresa. Porque ela tem 24 anos já na faculdade. Mas já está. Já havia uma empresa. Uma empresa muito grande. Mas a par de tudo isso. Endo-se a perceber. Renata porque é que você está aqui. Porque sou viciada em viver novas experiências. E esta vai ser a mais incrível de todas. Eu queria só dizer que nós percebemos que a sua vida é uma grande merda. Quando a experiência mais incrível que tem. É entrar aqui. Para não se inscrever de história. A dada altura até a voz perguntou. Mas já teve outras experiências na sua vida? Não. Está a olhar para a Miss Bikini Mundo 2018. Tipo eu juro pá. Como é que é possível? Eu já tinha ouvido. Atenção. Atenção porque eu já tinha ouvido muita coisa na minha vida. Agora eu nunca ouvi. Experiências incríveis. Eu era boa há 6 anos atrás. Estou a brincar minha querida ainda boa hoje em dia. Saúdinho. Oh Nerf. Estás a gozar comigo certo? Puta. Um nido. Oh Nerf. Que pergunta é essa mano? Tu merecias perder o mod mano. Oh mano que porra é isso. Puta. Puta. Como é que tu me fazes uma pergunta dessas mano? Manda-me isso por favor. Manda-me isso já mano. Mano o pior é que... O pior é que tu leste essa merda e isso suscitou-te dúvida mano. Tu pensaste caralho bro. Vou perguntar nesse stream do Chi. Como é que se escreve? Como é que se conjuga? O verbo medir. Mido. Olha. Eu medo. Tu medes. Nós... Foda-se mano. Por amor de Deus bro. Manda-me essa merda por favor já Nerf. Por favor mano. Rápido. Eu preciso ver essa merda. Eu não consigo acreditar em ti. Manda-me esse... Esse TikTok ou whatever que tu viste. Eu já estava bem aos pais. Mas já agora o que é que procura num homem minha querida? Ele tem que ser alto. E pois olha é uma beca... É uma beca difícil de explicar o facto de andares a ver reels de modelos em biquíni. Oh Nerf vou-te já dizer. Olha. Oh Nerf. Isto está em espanhol. Está em espanhol. Está em espanhol. Nerf. Em espanhol está correto. Foda-se mano. Que um caralho bro. Entretanto só vês pernas. Eu gostei que o Nerf... A explicação que o Nerf arranjou para andar a ver reels de modelos em biquíni foi. Apareceu-me aqui. Apareceu-me aqui mano. E eu vi. É enorme. Plantou. Plantou. Também já percebi que não tenho hipóteses por isso que posso dizer o que quiser. Tem que ser engraçado. Alto que voltei ao jogo. Alto que eu voltei ao jogo. Inteligente claro. Alto que estou fora de jogo. Peço desculpa. A próxima concorrente é a Maria. Sou a Maria. Tenho 25 anos e venho do Porto. É uma mulher viajada. Mano. Dizeram que esta miúda é parecida com a Mafalda Creative bro. Tipo what the fuck man. Uma mulher que já foi a sítios. Tanto que a dada altura... A voz... O Igor... Esta miúda tem cara de má. By the way. Este rapazola que fala... Olha para ela tem cara de má. Mas onde é que a minha querida já andou? E ela disse... Já estive em 25 países, 11 Estados Unidos, 4 continentes. Já estive em 25 países, 11 Estados Unidos, 4 continentes. Ficando a dúvida o que caralho são 11 Estados Unidos? Há 11 países chamados Estados Unidos? Não. Não há. 11 Estados dos Estados Unidos? Foi 11 vezes aos Estados Unidos? Não sabemos. Tenho tantas histórias para contar que até já escrevi um livro que ainda ninguém leu. Oh minha querida, eu bem sei. Eu bem sei. O que é que é isso? Nunca escrevi um livro... O livro que eu não li. Mas já vi... Já escrevi espetáculos. Houve malta que ainda não viu. Mas que pode ver no próximo dia 20 de Novembro. É verdade. Vamos estar no Porto com o espetáculo Fruta Podra. Um espetáculo baseado nos resumos dos banhos com açúcar que estão aqui disponíveis neste canal de Youtube. Eu queria só dizer que... Eu sei que ainda faltam 2 meses para esta data. Mas vocês conseguiram comprar esta merda. E então nós tivemos de abrir os outros andares do Santa Bandeira. Reparem. Eu andei imenso tempo para fazer espetáculos numa sala de 100 lugares. E agora vou fazer espetáculo no Santa Bandeira inteiro. Foda-se. Está a correr bem? Por isso obrigado a todos os que já compravam o bilhete. Quem não comprou... Os bilhetes estão à venda. Podem comprar para o primeiro andar. Para o segundo andar. Para o resto de chão há poucos. Para o resto de chão há poucos. Mas a malta gosta. Está lá em cima. Tem uma visão cá para baixo e tal. Por isso podem comprar. Quem não for do Porto e for por exemplo de Lisboa. Pau! Time out. Hum? E esta? E esta? Que ninguém estava à espera. Dia 15 de Novembro. Voltamos a Lisboa. Hã? Porque eu estava sempre a receber mensagens de malta a dizer Puto! Não consegui comprar para aquele dia. Porque fui ver a Taylor Swift. Houve muita gente que preferiu ir ver a Taylor Swift o que foi o meu espetáculo em Lisboa. Mas voltamos a Lisboa. Está tudo dito. Dia 15 de Novembro. Por isso podem comprar para Lisboa. Sabe-se qual é o público. De Rubén Branco. Está na descrição. Está lá para o Porto. Está lá para Lisboa. Ah, e o resto do país... Falar nisso, mano, tenho que vos mostrar uma coisa. Não me façam esquecer. A seguir a vermos o Rubén. Outro espetáculo. Tenho que vos mostrar uma coisa que eu ando a ouvir Taylor Swift. São as últimas datas. Compre bilhetes enquanto em idade. Não é aquilo que vocês acham, mas... Próxima concorrente é a Daniela. Meu nome é Daniela. Tenho 28 anos e vêm em Louros. O que é Intimissimi? Há sempre uma Daniela em Louros. Um suporte gentil. Olha, modelos. Nerve, cuidado. Um abraço intimo. Um abraço intimo. Um abraço em mim. Intimissimi. A arte da Lourdes Itália. A pensada de ser empreendedora era logo mandado por terra. Porque atenção, todos os negócios começam de algum lado. Mas a minha querida dizer, eu sou empreendedora. Eu lancei uma coleção de biquinis. É demais. Vendeu o quê? Vendeu dois pares às suas amigas? É ridículo isto mesmo. Mas isto é muito comum. 500 pessoas num por cento não faz de si uma pessoa que lançou uma coleção de biquinis. É no máximo uma vendedora glorificada da vintage. Vou achar que sou superficial? Uma mini influencer à procura de fama. Não, não, não. Ninguém acha isso, pá. Nós vamos só achar que é superficial e está à procura de fama. Porque não foi. Ganda Joana, pá. Quatro meses decidiu subscrever este canal. Vejam bem. Ganda Joana, pá. Muito obrigado pelos quatro meses. O pessoal acha estranho chamar a Joana à Neuza. Mas ela efetivamente não se chama Neuza. Ok? Estou farta de anúncios. Está a resultar, caralho. Eu sabia que esta merda é a resultar. Eu pensei assim. Eu vou meter a merda dos anúncios. E isto vai resultar e vão-me dar mais sub. E certinho, certinho direitinho está a resultar a minha estratégia. O meu plano maquiavélico, o meu plano maléfico, está a correr bem. Eu sabia, pá. Obrigado Simão. Como é que estás, mano? O vencedor da minha querida não tem merda nenhuma. Próximo concorrente. Diogo Alexandre. Obrigado Joana. Sou Diogo Alexandre. Tenho 31 anos. Este já está a ser acusado de assédio, by the way. Tipo, passou uma semana, malta. Já está a ser acusado de assédio porque fez uma assédio qualquer na casa. Pegou numa gaja. Sem querer. Eu estava a olhar para o espectro do Alexandre e estava assim. Estava bem vestido. Oh, Quinze. O que antes chegou a ver? De onde é que veio o meu informático? Mas não. Ele trabalha numa merda muito mais interessante. Sou investidor nos mercados financeiros. Quem é que não tinha aquela celular? Claro. Do amigo da Forex. Seja bem-vindo, meu mano. Sente-se. Ocupa um lugar. E diga merda. Graças à exposição que vou ter. Tenho a certeza que os meus negócios e investimentos vão. Porque, aliás, se há merda que me dá calma e que me diz foda-se, mete-te o teu dinheiro. Confia à tua rita, às tuas poupanças. Todas a esta pessoa é essa pessoa participar num reality show. Foda-se. Epá, é mesmo. Mas juro. Podias-me dizer assim, não pá, eu vou ganhar clientes. Agora pergunta assim. Este gajo quão sério é um investidor nos mercados financeiros que participa no Secret Story? Dado que ele vai passar meses sem investir nos mercados financeiros. Ou seja, o trabalho dele, como investidor nos mercados financeiros, vai ficar em stand-by porque ele entrou num reality show. Portanto, ele já nem consegue gerir os investimentos que fez. Como é que isto se processa? Expertise. Pelo meu trabalho bem feito. Pelo meu know-how. Não, não. Porque entrei no Secret Story. Ah, caralho. Vamos embora. Mas atenção. Atenção. Que não é só de mercados financeiros que vive o Alexandre. Diogo. Diogo Alexandre. Diogo Alexandre. Não, ele faz outras coisas nos seus tempos livres. O que é que gosta de fazer? Aproveito sempre para ler bastante e estudar. Ler bastante, estuda e lê, estuda. Mas não é somente... O que é que é? O que é que é? É os livros do Windows. Mas também gosto de jogar golf, dançar kizomba da chata. Mano, foda-se. Isto é assim. Eu nunca ouvi ninguém dizer isto e não aceito. Portanto, eu não aceito que alguém diga gosto de jogar golf e dançar kizomba imediatamente a seguir uma à outra. Não faz sentido absolutamente nenhum. Ok? Isto era motivo para levar nos cornos. Aqui. Se vocês fossem aqui à minha zona, ali ao bairro. E chegassem ao pé de um macano qualquer. Começassem a ter conversa com ele. E o gajo perguntasse. Ora, então o que é que te curtes fazer, mano? O que é que tu fazes na tua vida? E vocês dissessem. Olha, curte jogar golf e dançar kizomba. Eu garanto que vocês levavam nos cornos. Pá, desculpem. Obrigado, Pina. És lindo, puto. O típico branco que não sabe dançar, mas acha que sim. Olha-se. Que fusão de merda. Próximo concorrente. Vem da Madeira. Desce. É da Madeira. Ah, não tínhamos ninguém na Madeira. Finalmente temos aqui o... O pai deste homem ganhou 1€ milhões. Fala só um bocadinho, se der. Neste momento estou solteiro, vós. Apanha-me numa boa fase. Se é uma fase boa, está solteiro porque as suas relações eram todas uma gana merda. Segundo, é bom tê-lo apanhado solteiro porque vai tentar comer a vós. Terceiro, enquanto é que é da Madeira, pelo menos uma das suas relações que deu merda, deve ter sido porque era a sua prima. Próxima concorrente é a primeira garida que vem de Braga. Estou criadora de conteúdos digitais. Mais uma pessoa que vive online. Eu sou criadora de conteúdos. Pau, 10.000 seguidores. É pá, foda-se. Nica puta do código da Prozis, mano. É pá. Mas pronto, entra dizer que é criadora de conteúdos digitais. O que é que é Tim Gonçalo? Ela por ela. Mas ela, atenção, não vai entrar sozinha. Vai entrar com o namorado. Sou o Gonçalo, tenho 21 anos e venho de Fave. Muito simpático, vai entrar junto. Certo. Lá vamos nós. Vamos ter um casal dentro da casa. Mas, muito sinceramente, acho pouco interessante este casal. Vamos seguir. A seguir, quem é que nós temos? O Windo. Sou o Marcelo, tenho 25 anos. Não é parecido, mas é o Marcelo. A seguir temos o Marcelo. Não vou ter limites. Se não tem nada a ver com o irmão. Não tem nada a ver com o irmão. São os seus pontos fortes. E reparem. Os meus pontos fortes, sem dúvida que é o meu físico. Eu gosto destes gajos que falam com esta vozinha, mano. Já tinha constatado isto. Mas malta que fala com esta vozinha de ir ao cu. Me dizem. Estas são os meus pontos fortes. Eu não estou mesmo. Os meus pontos fortes. Mano, foda-se. Irrita-me como o caralho, mano. Não vos vão mentir. Pá, chateia-me logo. Não consigo falar com uma pessoa assim, mano. Tipo, vou lá. Então, mano. Estás bom? Eu estou bem. Os meus pontos fortes. Mano, foda-se. Cala-te, caralho. Parece uma personagem dos Looney Tunes, mano. Porra. Estou a ver o Space Jam, oh caralho. Que é isto? Sou uma pessoa bastante bonita. De 0 a 10. É para cá lá. Mano, foda-se, bro. Que negócio. Sou um 11 fácil. Pois é. Sou uma pessoa bastante bonita. De 0 a 10. Sou um 11. Fácil. Sou uma pessoa bastante bonita. De 0 a 10. Sou um 11. Fácil. Por outro lado. Eu acho que a sua grande vantagem é ser um ator incrível. É que eu vi-o a dizer essa merda. Eu devia fazer uma personagem no ERP. Com esta voz. Olha. Eu vou falar assim agora ao Tempo Tom. Está bem? Sou uma pessoa bastante bonita. E de 0 a 10. Sou um 11. Parecia mesmo que acredito que estava muito esperado o que estava a dizer, meu querido. Só que entretanto o gajo está ali a rodar. Não fala nada, mano. E pum. Tem aqui uma falha aqui atrás. O que é que aconteceu? Alguém chegou aí com uma faca. Cortou um bocado desse rabo, desse coelho. Queria só dizer, meu querido. Eu também estou a ficar carácter. Parece um bocado. É isso. Eu sei que custa. Só que eu não vou para a televisão nacional dizer que sou lindo e o caralho. Sabe porquê? Porque isso é ridículo. Está aí a ficar Santo António. O meu pai e a minha mãe são pessoas muito diferentes um do outro. Fez com... O meu pai e a minha mãe são pessoas muito diferentes um do outro. ...com que tivesse que me adaptar em toda a minha infância. Fez com que tivesse que me adaptar em toda a minha infância. Foda-se, mano. E toda a gente. Que chato, caralho. Sabes porquê? Estou forte do ouvir já. O meu caralho. Porque todos nós. Ou quase todos. Que viveram com um pai e com uma mãe. Tinham um que deixava de fazer tudo e o outro que não deixava de fazer nada. E a gente também se adaptava se falava que o que deixava de fazer tudo no meu caso era o meu pai. Ou se falava que é que não me deixava de fazer nada que no meu caso era a minha mãe. Por isso o que tu me estás a dizer é merda nenhuma. Só que... Este nosso pigmeu teve uma relação. Que acabou mal. Com ela larguei tudo. Mudei inclusive a de país. Para no fim de contas ser traído. Eu sou sincero que nada me dá mais gosto do que ver estes caralhos. Não. Epá. Mereceu. Desculpem. É merecido. Lamento. Falas dessa maneira. Desculpa. Estavas a pedir. Estavas a pedir. Mano, olha. Vai fazer uma puta de um curso. Qualquer. Para mudar esta fala. Sei lá. Mano. Mano. É assim. Quem é que vai levar a ser um gajo que fala assim? Desculpem. Lamento. Não consigo. Somos nós três. Eu e este fantástico par de cornes. Próximo concorrente é o Afonso e vem dar o coxete. Sou o Afonso. Tenho 23 anos. Sou de alcoxete. Pois este fala a militar. Sou o Afonso. Tenho 23 anos. E venho dar o coxete. Calma. Calma Afonso. Isto não é um anúncio da Old Spice. O Afonso neste momento está solteiro. Está solteiro. E era a altura até a voz perguntou. Também está solteiro agora. Eu sei que já vi isto. O Afonso tem um problema quando começa numa relação. Que é o quê? Sempre que me apega uma rapariga ou começa a encontrar defeitos. Nem sabe Afonso. Isto se calhar é uma novidade para o meu caro. Gaste tantas. Mas tem defeitos. Toda a gente caralho. Atenção. Atenção. A menos que me diga tipo ah. Comecei a namorar com a Mónica pá. As cenas estavam a aquecer. Mas tu acreditas que ela antes de se deitar tem sempre de degolar uma galinha. Pronto. E se calhar é um defeito que eu não aceito. Agora tirando isso é tipo todas as pessoas têm merdas meu bem. Por exemplo. A última concorrente. Que é a Jéssica. Reparem bem o que é que ela faz. Eu sou a Jéssica. Tenho 28 anos. Sou esteticista. Chama-se Jéssica. E é esteticista. Eu adivinhei. Eu adivinhei esta. Eu adivinhei esta. Chama-se Jéssica. Chama-se Jéssica. Já foda-se. Parem. Isto sim é uma pessoa que sofre. Porquê? Porque com este nome não dava para ser muita mais coisa. Se bem que já teve outra profissão. Já fui peixeira e fui muito feliz. Lá está. Pronto. Não é esteticista. É peixeira. Mas é bairro. É muito bairro. O que eu gosto é que eles tenham dito que ser peixeira é uma profissão peculiar. Que já teve uma profissão peculiar. Peculiar eu aceito para algumas profissões. Sei lá. Tipo ser astronauta. Certo. Ser domador de javalis. Ser peixeiro é ser peixeiro. Não tem grande merda. Nem é assim tão interessante. Não é assim tão peculiar. Tendo em conta que te chamas Jéssica e é esteticista. Outro lado. Há jeito para fazer algumas piadas. Por exemplo. Não vós neste momento. Meu coração está fechado. Ok. O teu coração está fechado. Então e essa lota? Que é do peixe da lota. Estes são os concorrentes do Secret Story desta edição. Estão todos apresentados. Agora. Atenção. E se estes são os concorrentes falta aquilo que realmente interessa. Que é o quê? A lista dos segredos. Alguns nós sabemos a quem pertencem. Este eu quero saber. Não tenho nenhum. De qualquer forma há segredos que nós ainda não sabemos de quem são. Ok. Vamos ver a lista. A minha família ganhou euro milhões. E deixe-me adivinhar. Foi há muito tempo e o dinheiro já acabou. Porque só a minha querida ou o meu querido não estava aqui. Certo. Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral. Puta que... Como esperem? Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral. Ah ok. Era uma gaja que estava metida com um bacano que morreu. E conheceu a mulher no dia do funeral. Foda-se. Ah! Está a assumir publicamente que era uma amante. E você já disse à senhora cujo namorado barra marido morreu que eu lhe tinha posto os cornos? Ou vai fazê-lo em televisão nacional? Teve aí. Um degrau sempre abaixo do bom senso. Sobrevivi a um incêndio na minha casa. Atendendo aos acontecimentos dos últimos dias não vou fazer nenhuma piada em relação a este segredo. Já me envolvi com um concorrente da casa. Foi a Sónia... Estão brincando? Desculpa. Aqui é da Rita e do Ruben que são um ex-casal. Maquilho mortos. Epá não abre. Puta que segredo é este mano? Maquilho mortos. Isto não é um segredo. Isto é uma profissão. Nasci com uma má formação congénita. Eu acho que isto é de todos. No cérebro. Sofro de Michaelofobia. Há uma pessoa que tem medo do Michael Jackson. E eu entendo. Porque é um fantasma de merda. Que entra um fantasma do Michael Jackson em vez de fazer... Faz... Puta que pariu. Que estupidez do caralho. Piada de merda. Sou o cúmplice da voz. Esta aqui é a Patrícia. A primeira concorrente de todas. É a cúmplice da voz. Sou mórmon e fiz um voto de castidade. Faço-se a mínima ideia. Está num sítio certo para me tirar a prova. É verdade. Foi obrigada ou obrigada a sair do porquês. Foi obrigada porquê? Hum? Porquê? Foi expulsa pelo Estado. Então não foi obrigada a sair do porquês. Certo, what the fuck? Saiu porquês. Que segredo é isto? Sou imigrante? Isto é um segredo? Muita gente faz todos os anos e imigra. O braço para as comunidades. Olha, eu este ano vou à Bélgica. Vou atuar a uma comunidade na Bélgica. Qual é a cidade? Não sei ainda. Mas é em outubro. Mais tarde. Já adivinharam o do casal falso, né? Claro. Fiz balé clássico no conservatório. Olha, eu fiz natação nas piscinas dos Olivais. Que merda! Eu também nas piscinas da Venteira. Como assim? Fiz balé clássico no conservatório. Olha, andei no infantário em Gueluz. Nos traquinas. É um segredo. Que puta de segredo estúpido, mano. Vamos comer um segredo. Podemos ir partilhar esse segredo, ó Joana. What the fuck? 800 gramas de coca no cu! Estão a dizer... Foda-se que... Só para ver outros concorrentes lá da casa a dizer Nascheste com 800 gramas, não é? 800, foda-se. Sofri queimaduras graves. É a Sónia Brazão outra vez. Tu foi a mesma pessoa no incêndio dentro da casa ou eles escolheram esta temática só para terem uma péssima noção de timing. Participei numa novela na TVI. Por isso que foi um sucesso. Por isso é que o senhor ou a senhora pode... Está lá outra vez. É reconhecido. Somos um casal. O Gonçalo e a Margarida são um casal, mas é segredo. Ninguém sabe. Só nós. Ai que giro. Vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência. Pronto. Foda-se. Isto é um segredo. Eu vivi em 14 casas... Se tu me dissesse assim... Não, eu vivi em 14 casas de forma ilegal. As pessoas não sabiam que eu lá estava. Ok, isso é um segredo. Se não és só um gajo que vivia com um consultor imobiliário. Estes segredos são horríveis. Sou CEO de uma empresa de sucesso. Tanto de sucesso que até saiu da empresa para poder estar aqui. E agora sim, estes são os concorrentes. Estes são os concorrentes. Estes são os concorrentes. Está apresentado. Está bom. Se quiserem, vejam. Vejam o Secret Story. Eu reservo-me o direito de descansar. Até porque temos dois espetáculos muito importantes. Tanto no dia 15 de novembro em Lisboa, como no 20 de novembro no Porto. Por isso, comprem os vídeos. O link está na descrição. Fantástico. Vamos à Astrobot. Tá? Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Minha Nossa Senhora. Vamos jogar um bocadinho na Astrobot, malta. Pode ser? Bora.